Oi pessoal, sou o Léo, sejam bem-vindos ao meu canal, estou aqui para mais um vídeo de Free Fire Pessoal, bom e pessoal, hoje eu estou aqui com um vídeo, bom, inclusive já disse né, de Free Fire Bom pessoal, quando vocês viram o vídeo de ontem foi muito bom Deve gente que deixou os comentários, muito legal, muito legal por mim E bom, eu vou ler os comentários de vocês, eu achei bem legal E bom, eu não estava pensando em gravar hoje Mas, bom, como eu vi que vocês deixaram o like e... E vi que vocês foram muito bons comentários, deixando os likes aí no vídeo Então, eu pensei, ah, vocês deixaram o like e gostaram muito bom Então, eu vou gravar hoje, então, e aqui, gravar para vocês E bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui ó Legal, agora, estou ganhando muita coisa E essa roupa que eu ganhei, pessoal, essa roupita, roupita aqui Que eu estou no Free Fire Eu ganhei porque eu estou aqui no ranqueado ouro 2, certo? Por isso que eu ganhei essa blusa Mas, enfim, sem enrolações Vamos jogar modo clássico pergutório Que é o modo clássico que eu mais gosto E olha, pessoal, olha que legal aqui Tá, de boas Bom, pessoal, como eu estou gravando, né, para vocês O vídeo de ontem foi um vídeo raiz Hoje eu estou pensando em fazer mais vídeos daqueles raiz No caso, esse Vídeo de Free Fire Pessoal, me desculpem Se estão vendo essa tela preta lá em cima Desculpem, mas é porque eu estou vendo aqui o negócio Mas, já deixei Vamos começar aqui a partida Sem enrolação Só esperando o bicho carregar Depois de milhões e milhões de anos Duas, duas, duas Aê Olha Nossa, tem gente que ainda está com essa roupa, cara Não acredito Tem gente que ainda está com essa armadura Ou é porque ganhou para ficar para sempre Não sei Deixa eu nos perguntar se isso pode acontecer Que ainda não sei muito, muito sobre esse jogo, certo? Só sei mesmo jogar Mas não sei tanto sobre ele Estamos começando a partida E pessoal, deixa aí nos comentários Se vocês querem ou não Que eu jogue mais uma vez Com um amigo meu no Free Fire, certo? Deixa eu ver Minha mão está muito suada Por isso que eu Não estou mexendo muito Aqui, pronto Aqui E eu ganhei esse skate aí Roxo, lindo Lindão Eu gosto de vários tipos de cores Mas a minha cor preferida Em primeiro lugar é vermelha, tá? Para quem não sabe Deixa aí nos comentários Qual é a sua cor preferida também Para eu saber, certo? E bom Estamos caindo de um lugar Que eu Não sei a opinião de vocês Mas eu Não, na H1 Acho que não é mais bom Bom Pessoal Vou cair aqui nessa casa Não sei a opinião de vocês Vocês Se ela é boa ou não Só estou Começando a achar Que eu vou morrer em primeiro lugar Já tem gente Se preparando Porque o cara também Já viu que eu caí aqui O gaiato ali O cara não deve ser boot Na minha opinião E acho que aí Não é boot Porque se ele for Já vai ser Bem difícil De ele me derrotar Porque boot Ei É boot? Espera aí Eu não tenho colete Mas se for boot Já vai ser Muito bom Principalmente para mim Vocês sabem Que eu ainda não sei muito Sobre este Sobre este Não é boot Morri Espera aí Pessoal Ah bom É que Essa menina É porque Pessoal Eu pensei Que ela Era uma menina Que eu conheço Certo? Uma menina Que eu jogo Que é minha amiga Que é a vitória Certo? É minha amiga É amiga da minha irmã E ela tem esse jogo Que é o mesmo personagem Que aquela lá Que me derrotou Então Como eu disse Para vocês Já perdi logo Na primeira partida Que legal Como o Exalão Sabe jogar Sabe jogar Né pessoal? Como é? Sei Jogar Muito Sei jogar muito Sou profissional Só quem não Mais uma partida Modo clássico Para quem não sabe Melhor Modo Que eu gosto Na minha opinião É o Pergutório Boa Ou até mesmo Joga no modo Ranqueado Com meus amigos Não sei Aí Começou Acho que Nenhum aqui é boot É Principalmente Esse daqui Com M60 de ouro Dourada Toda Comprada Só que Eu tinha Eu tinha acabado De começar Como vocês viram Lá Né Acho que não é tão bom Cair perto Dessas casas Por quê? Porque eu já caí aqui Uma vez jogando Com meu amigo Luciano Como vocês Sabem quem ele é Porque eu já gravei Jogando com ele Naquele vídeo lá Quem não viu Passa lá E vê Porque dá Bem legal Até Meu amigo Morre Naquele vídeo E Agora Tô Aqui Aqui é Adeus Porque Acho que Nenhum aqui é boot Ajeito eu entrar lá Mais rápido que eu puder Corre Corre De cada Corre Bora 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 meu filho Vai demorar muito Aí bora Corre 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 Vai pessoal Torce pra que eu derrote Pelo menos um ou dois Vai Torce aí Coloca aí nos comentários Se vocês acham que eu vou conseguir Certo Vai colocando agora Não vale avançar o vídeo Certo Na verdade Acho que eu não vou matar Em nenhum vídeo Já tá muito longo Acho não Ó Tô pegando As coisas boas Boas Mas também Nem Não é pra Tentar ainda Pessoal É Pelo menos dá Pra alguma coisa Essa sniper Eu só vou deixar Porque eu sei que Eu Eu sei atirar de sniper Nesse jogo Inclusive eu sou bem bom E atirar de sniper Nesse jogo É claro Né Claro que seria no jogo Bom Eu não sei se caiu Pessoas perto Pessoas perto de mim Pessoas perto de mim Como vocês viram aí Eu não sei Se vocês viram Alguma pessoa Caindo perto de mim Deixem nos comentários Também O vídeo já tá bem longo Muito longo Pessoal E eu não sei não Eu acho que O vídeo vai se encerrar Por aqui Certo Eu é que não quero Que eu Que não dê Pra gravar Pra vocês Aí hoje Também o celular Não tá tão carregado Assim Com vocês Está Ah Parabéns pra mim Cai na Porque eu também Só vim gravar Agora Né Como eu sou esperto Só vim gravar Agora Só que não Oh Ah Agora vai Agora vai dar Deixa eu voltar Pra lá Pessoal Vai Volta Bom Pessoal Tô chegando aqui Vocês estão Escutando esse barulho Não tem problema Não é Minha mamãe Linda Eu tô chegando aqui Aê É isso que eu queria Pessoal E Acho que Alguém ali Pessoal Sei não Será que é bom Ir pra lá Olha ali Deve tá mirando Minha Aquele gaiata ali Será Pessoal Será 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 que eu ia me aproximar Ou não Peraí Eu vou pra lá Ver o que é Se tiver Se tiver outro Peraí Acho que a gente Morreu por aqui Pessoal Não sei não Ah não Não É kit médico Se não me engano É É É É isso mesmo Bora Bora Corre Corre Pega 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 Aí De bom Acho que não dá pra ver se eu pegar Nossa Opa Essa coisa é boa Pessoal Ah Ah Ia caindo Quase Por pouco Eu não caia Pra quem já não tem quase mais Na área Pessoal Vamos pra aquela casa ali A gente deve ter alguma coisa Talvez eu tenha um colete melhor do que o que eu tô Né Não sei Talvez Vamos aí Peraí Pessoal Já volto com vocês Bom pessoal Voltei aqui com vocês E ainda bem que ninguém me derrotou Enquanto eu estava ali Pessoal Eu fui ali Por isso que eu dei um pause certo Tem um corte aqui Pequeno corte Peraí P90 É muito boa essa arma Eu gosto muito dela Quem não acha bom essa arma Deixa aí nos comentários Porque eu acho ela muito boa Pessoal Muito boa Não Ah velho Não deu certo Mais uma vez Mas bom pessoal Me desculpem Se o vídeo não foi tão bom Porque hoje eu não tô Tão bom assim Pra poder gravar Também não tava nem tão preparado Para gravar pra vocês hoje Mas enfim Era isso Era isso Vou terminando o vídeo por aqui Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Que é muito bom Nossa Não toquei no bicho Ele já estava começando de novo Que é isso Que é o que Sim Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative aí o sino Das notificações Se você não quiser mais perder os vídeos Do canal Ative o sino das notificações Das notificações Deixe o seu like Ajuda muito o canal Também se inscreva Que isso também ajuda Demais Adeus